Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Nossa, tudo bem, graças a Deus. Pessoal, hoje a gente vai ver que tamanho está o peixe. O Gordinho e o Luiz vai passar a rede. Só de fora hoje. Só de fora, né Gordinho? Aí dá, né? Para ver mais ou menos. Mas é isso, gente. Vamos ver. Vamos ver aqui como é que está esse peixe, né? Olha só, pessoal. Vamos ver que tamanho está esse peixe, né? Se está bom, se não está. Deixa eu ver aqui. Será que está grande, velho? Olha só, gente. Que coisa mais linda. Está bonito, viu? Está lindo. Está bonito. Olha só. Que peixão. Menino. Olha como está bonito os peixes. Está assim. Vamos ver como está bonito os peixes. Tirei uns cinco para não levar. Tirei uns cinco. 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 lindo, lindo, lindo. É um peixe bem cuidado, né? É, um peixinho bem cuidado, fazer igual a Santos. Não deixe não meu filho cair, não meu filho. Aí ele diz assim, o buchinho tá tão cheio. O buchinho tá tão cheio. Mas tá cheio mesmo o buchinho desse, ó. Lindos. Eles comeram agora. Foi, Rodrigo. Tá bonito demais, Rodrigo, o peixe, viu? Ainda não tinha visto. É, tá bonito o peixe. Tá lindo. Não tá? Tá, eu quero ver se ele vai tá seis e meia, dia 25. Seis meses? É, dia 25. Ah, tá pertinho, Rodrigo. A próxima semana. Se fosse... A próxima semana é 25. É. Leva um pra lá que não vai dar não, se aquilo lá. Leva esse daí, gordinho, pra lá. Tem outro aí, ó. Aí, me dá rede. Olha que bonito. Ai, que lindo, viu? Tá bonito o bicho, viu? Vê se tá, viu, Rodrigo, ó. Tá ligado, assando o buchinho cheio. Se deixar passar aqui mais, completar sete meses, passava tudo de quilo e trezentas, né? Era, não era? Era. Mas eu acho que eu vou deixar. Não fica pressa de vender não, porque... Agora que ele ganha peso. É, né? É. Gordinho, não vai botar as aranhas dentro, não? Vou. É porque não vai dar sentido, não. Sim, tem que ligar aí. Ligado, ó. Ó. Tem uma zerada. É o quê? Não, é? Não, tem duas. É porque tem a menorzinha. Hum, olha. Seis pontos e setenta e cinco. Menos dois. Quatro e setenta e cinco. E o quê que o peixe? Seis. Seis peixes. Mas porque tem um peixe pequeno. É, mas é bom. É. Eu descontei cinco, mas dá quatro quilos. Mais dá. Quatro, cinco dá quatro quilos. Não, é. Oitocente. Ó. Olha. Sete quilos. É, setentueiro. Sinto tira bem pesado. É. Veja aí, não. É, vamos olhar lá o negócio. Bota aqui, senhor Guilherme. Me escorri, senhor. Isso tá parando o peixe. Feche pra esse peixe. É. Feche pra esse peixe. É. Feche pra esse peixe. E aí, Rodrigo, como é que tá o peixinho? Liso. Tá igual a sabão o bichinho, olha. Tá, né? Ai, que lindo, né? O filho está com o bucho cheio Fazer que nem Santos Olha Amanda, pega esse aqui, está tão bonito Manda só pegar bem direitinho Está lindo Não está bonito? Está lindo Vai fazer cinco meses o bichinho Está bem gordo Eita danado Está gordo O buchinho cheio, é Jojo? É, o buchinho cheio O buchinho está cheio, meu fiinho Cuidado para não jogar meu fiinho no chão Olha, é bonito Está lindo Olha pessoal aqui Chega a abrir, não é? Essa cama bonita Machucou a guerra dele Vai para a panela Está bem gordinho o bichinho Está bem gordinho Mas agora esse peixe aqui Se eu deixasse ele passar sete meses Ele estava todo acima do 300 Aquilo de 200 Não era? E eu estou achando que É, porque Ele está aqui um peixe de 800 gramas 900, né? Se quiser deixar ele Vamos pesar só um, né, Rodrigo? Resolva aí com Jojo Pega um peixe de 700 Bota aqui para ver Cadê a balança? Bota aqui, gordinho Está 800 gramas esse peixe Para a gente ver quanto aqui dá, né? É Está 800 gramas É uma média comercial Mas eu gosto de deixar ele ficar mais Bota aí Deixa eu zerar Bota aí, gordinho Bota o peixe gordinho para a gente ver 800 gramas É 800 gramas Certinho? É 800 gramas É 800 gramas Quer dizer, esse peixe vai dia 25 agora Ele faz seis meses Dia 25, né? É, faz seis meses É Completa seis meses agora Dia 25 Dia 25 Hoje é quanto mês, hein? Hoje é 10 Hoje é 10? É Então tem 15 dias 15 dias Ele vai chegar a um quilo Vai, Rodrigo Vai Vai quase chegar a um quilo esse peixe Vai passar a um quilo Vai passar a um quilo a maioria Então aí eu queria deixar pelo menos seis meses para começar a tirar Nós temos cinco tanques, pessoal Nesse top aí, viu? Cinco tanques Temos cinco tanques com esse top aí Lembrando que quando começar a tirar esses cinco Aí nós temos naqueles tanques grandes, né? Que já está chegando, né? Terminou esses cinco E estão nos três grandes Quando terminar, já está pronto Já tem peixe de meio quilo lá Já tem peixe de meio quilo, é Quando terminar isso aqui Porque o rapaz aqui tem uma média de 800 quilos por semana Mil Então ele vai passar Em cinco tanques desse aqui Vai passar quase dois meses, né? Então é o E eu botei tudo na escadinha Bem direitinho Tá tudo na escadinha Bem direitinho E vai desocupando Como eu vou fazer mais tanque E os que for desocupando A gente vai fazer pedido de alevino Pra A acompanhar a escadinha Pra não ficar esse furo Sem vender peixe Mas é isso, pessoal Estou feliz demais aqui Nossa produção vai começar Sai já E Essa semana ainda Eu quero fazer Eu quero Fazer uma biometria De todos Todos os tanques E os tamanhos que eu tenho Pra passar pra vocês E a repicagem A repicagem Para mostrar pra vocês Como é que está A nossa produção Aqui no sítio Não é, Luiz? A repicagem Eu tenho que entender Que não está É É Classificação Agora Tem Eu Teve uns peixes que eu trouxe Uns alevino que eu trouxe Não precisou Chegou Cresceu por igual Todos Foi muito bom Muito bom Quando é assim Vale a pena Quer Quer trabalhar menos Estressa menos os peixes Tá bonito Tá bonito Tá muito bonito Peixe Aquele peixe lá Tá muito Aliás Tá tudo mais ou menos Nesse top Né E é Cresceu mais Tá ficando bonito mesmo Tá ficando bonito mesmo Tava olhando Essa semana Eu vou mostrar esse peixe Todo que eu tenho aqui Pessoal Os tamanhos Tudo pra vocês Pra vocês Ficar atualizado Aqui da nossa produção Com o como Que está andando Como é que está Se está bem Se não está A gente vai mostrar Tudo isso aí Pra vocês Valeu pessoal Pois é pessoal A gente agora vai Tirar a banana Né No caso de banana Oi Vamos aqui Rodolfo já está aqui Com todo o gás Aqui com a equipe dele Já estamos dando uma chapiscada Né Rodolfo Vamos deixar isso aqui Um brinco pessoal Vamos deixar isso aqui Um brinco Todo bonitinho E nós já estamos Cortando a ferragem Que é pra mandar Pra Não Do menino A Diego A Diego Lá em Cajazeira Cajazeira Nós estamos preparando Aqui a ferragem Mas olha pessoal O que foi que Rodolfo fez Aqui Como ficou bonito Ai que lindo Olha O lindo de verdade Hum As plantações De Luiz O perfeito Meus cactuzinhos Não era rapaz Olha que lindo Opa Cadê tua mãe? Olha Verdade Estão tudo querendo comer mais ainda Olha só pessoal Que goia mais linda Lindo É o segredo da Da piscicultura Pra ter um peixe bom Você precisa ter um bom oxigênio Tá lindo Isso é Isso é Fantástico Não é? Um bom oxigênio E um filtro bom Não é? É E os cuidados de Luiz É os cuidados de Luiz Dos meninos Todos os dois Não é? De Luiz e de Francisco Não é? Todos os dois cuidam muito bem O Luiz já tem uma larga experiência Na piscicultura E isso ajudou Favoreceu demais Mas o Luiz disse que tem um peixe bom É tudo doidado Mas tem um que cresceu mais do que o outro Eles são sabidos Agora sabe o que acontece? Eles são acostumados a jogar comida lá de cima Então o peixe é tão inteligente de um jeito Que ele se liga Rapaz Será que não vão me pegar? Vai Olha Gordinho Mas vai Gordinho Vai Com força Gordinho Pegou Gordinho? Pegou Olha Como é que está o peixe Esse aqui está menor Está vendo? Não é porque É porque esse aqui Tem que Está vendo? Mas o Esse está menor Mas tem peixe grande aí também É porque é da sombra É, né? No sol cresce mais No sol cresce mais É Agora vamos Aqueles de lá Aqueles de lá É o seguinte Aqueles de lá Tem menos peixe Do que nesses tanques Porque foi tirado Daqui para lá Que já estava com a sombra Aí você vê a diferença? É Agora vamos para esse aqui Esse que toma mais sol Joga lá uma raçãozinha Do lado de lado Pegar é melhor, né Gordinho? Esse está menor Esse Olha só pessoal Que coisa mais linda Chegou não Chegou não Tá fazendo negócio É o Santos Tá 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 comeram, né? Vem, agora vem Pulou, não foi isso? Deixa eu ver Não é isso Pegou E aí, como é que está Tá vendo o dia aqui? Pegou só um Um grandão que pulou Pega não Pega não Pega não Esse aqui já foi alimentado É, já foi Depois que ele se alimenta Não vem mais não Fica mais difícil Vem nesse aqui, Gordinho Vê se está com meio quilo Esse aqui Esse Tá não Esse aí Esse aí é um mês Mais novo Do que aquele Do que aquele Esse aqui é um mês Mais novo do que o meu E aquele Esse vai fazer quatro meses Eu acho que você vai fazer quatro meses Não Não? Três meias? Três meias Eu não Tenho que olhar lá Vamos lá Bota uma raçãozinha Para ver se ele pega Esse é novo Esse peixe Vamos pegar mais um ali Para ver o tamanho Daquele O tamanho do que ele Pegou, Gordinho? É, está de 250 gramas 300 gramas 300 gramas Cadê, Luiz? Está de 300 gramas 30 gramas, né? É Pode botar lá Não, morreu nada Água boa Filtro bom Não morre peixe O oxigênio, né? Vai tirar ali do outro Vamos aqui Nesse aqui Para ver Esse aqui Esse aqui É mais novo Ó, Gordinho Lá do outro lado Então vai para lá Vai para aquele lugar É É o costume dele Já sabe qual é o lugar Que o cara bota a comida Olha Quase tudo para lá Aí tu pega Para valer mesmo Olha Esse é o de 300 gramas É o porto daquele É Esse é o de 300 gramas É o porto daquele Tem 3.600 peixe aqui Aí Aqui Vamos ver aqui Desse lado aqui agora Vamos ver isso aqui Agora aqui tem De 1.000 kg Aqui tem É É Já tem de 1.000 kg Não é todo Não é algum 450, 47 Mas ele não está querendo comer Bota aqui Olha só o tamanho desse Tá vendo? Não está bonito? Está bonito Olha aí Aqui tem um peixe bonito A gente vai dar uma geral Aí o patinho vai Vamos ver Vamos ver esse daqui É lá no O senhor viu ali É O senhor viu O pequeno que tem Aí a casa A casa não deu É Tá bonito esse peixe Tá lindo Olha que peixe Está todo Está do meio Está do meio Está Você está vendo Aqui Está vendo? Estou vendo Esse aqui Atrapalha Olha O peixe Peixe de meio Kilo Peixe de 200 gramas Olha só Está levando ruim Faz isso Não tiver a classificação Não tiver a classificação Não É Complicado Bota lá dentro Mostrando um pouquinho Dos peixes Como é que estão Quando começar a tirar Esse peixe O mais velho Vai completar ainda 5 meses Dia 25 Mas já está um peixe De 800 gramas 700 Vou esperar até o dia 25 Ele vai Completando os 6 meses Já vai estar um peixe aí De 900 a 1 quilo Né? E se der certo Eu vou vender agora Senão eu vou esperar Mais uns dias Para ganhar mais peso Né? E sem contar Não é gordinho Que é muito gostoso Né? Você tratou ontem Não foi? Foi ontem? O peixe é O peixe é É um peixe Saboroso Nossa criação É uma criação De peixe orgânico Né? É muito diferente Né? O sabor totalmente diferente Vem cuidado Vem tratado Uma água tratada Um oxigênio bom Né? O peixe Ele vive sem estresse Dentro dos tanques Né? E a gente Quero mostrar um pouco Disso aqui hoje Para vocês Para que vocês Nós estamos aqui Tudo em reforma Está uma bagunça danada Só para vocês Estarem olhando Putando troço Por cima de troço Para poder desocupar Essa casa Estou tentando montar Minha oficina É a oficina do Golim Vai vir para cá Ah o Golim Está a ajeitar A oficina dele Aqui agora Trazer para cá Para reorganizar Reorganizar Né? É É o Golim É organizado Viu pessoal Muito organizado Vamos começar a organizar Na onde? Nas máquinas Vai ter que Trabalhar meio apertado Agora né? Agora vai diminuir O espaço Mas vai dar certo Mas vai ficar Tudo organizado Vai dar certo Porque Nós temos que dar Uma melhoria Nesses préditos Se não cuidar Daí uns dias Cai tudo Tem que ajeitar tudo Deixar tudo pronto Pois é Então pessoal Então O que mostrar Um pouco dos peixes Como está aí Na nossa produção Do dia a dia E o comprador Já está aí Já veio Olha se está bom Mas eu não vou vender agora Do dia a dia Da gente Do sítio Do sítio Vou demorar mais uns dias Para vender esse peixe Agora que ele vai ganhar peso E crescer Está bonito né Rodrigo Também ele está tirando Num outro cantaí Pedir para ele Aguentar mais uns 15 20 dias né E eu estava até comentando Com o Rodrigo Eu nunca vi O oxigênio tão bom Como está hoje Todos os dias Não só hoje né Mas hoje eu achei Mais bonito Porque você não olha direito Mas permanece Sempre O oxigênio A água São as duas coisas Que eu tenho mais cuidado Como eu sempre digo Que a gente não cria peixe A gente cria água E os peixes Vivem dentro né Então nós temos Esse cuidado né O segredo Se chama filtro É verdade Filtro Biológico Esse é o segredo Da criação de peixe E aí você Com filtro bom Você tem uma água boa E automaticamente Não tem jeito Para o peixe não ficar bom né Pois é pessoal Então o vídeo De hoje é esse Tente que mostrar um pouquinho Dessas coisas Quero mandar um abraço carinhoso Para todos Que assistem o nosso trabalho Nosso muito obrigado A todos vocês Que assistem o nosso vídeo Compartilhe com outras pessoas E o que mais Jojo? Comenta né Comenta e o que mais? Dá o like Dá o like Aperta o sininho né Para receber as notificações E se inscreve pessoal né Se inscreve Se inscreve pessoal Não puxa nada Não é de graça pessoal Não paga nada Botou o dedinho lá Apertou para eu estar Está inscrito no canal Vai fazer parte da família Rodrigo Ferragem E aprender muito Quem sabe amanhã Vocês não vão Ser um criador né De peixe E aí já estão mais preparados né Tá bom Um abraço para todos 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 Que gostam do nosso conteúdo Quero agradecer também Demais as pessoas Que tem um carinho grande Por a gente né Jojo? É verdade A gente fica muito grato né Muito obrigado a vocês todos Que acompanham o nosso trabalho Nós estamos chegando A 50 mil amigos Família nossa está crescendo Está crescendo E quando a família cresce Aumenta o que? A responsabilidade Aumenta mais a nossa responsabilidade E aqui pessoal A gente está ajeitando Isso aqui para vocês Para vocês quando quiserem Vem conhecer o projeto É Tem mais um conforto Tem mais um conforto E agora como nós Está ficando mais aqui E a gente vai poder dar Uma assistência melhor Para todos vocês Então é isso aí pessoal Um abraço carinhoso Para todos Que Deus abençoe vocês todos E no lado de vocês E no lado de todos vocês Uma chuva de benção Mandada por nosso Senhor Jesus Cristo Ele é Nosso Pai Pessoal O nosso Pai poderoso Tchau pessoal Fica todos com Deus Fica com Deus